Vai pegando no cipó Aê DJ GHS Aê DJ GHS Mostra pra esses filha da puta como se cria um bicho, caralho Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta Na onda da maconha eu taco no cu Aê eu taco na chota Eu taco no caco, no caco, no caco, no caco, no caco, no caco, no cu Aê eu taco na chota Que filha da puta de um tcheco apertado aqui vai encaixando na piroca Que filha da puta de chaco apertado aqui vai encaixando na piroca Eu taco no cu Eu taco no cu Toco no cu Eu taco no cu Eu taco no cu Eu taco no cu Toma a sequência de tapa na cara Toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica vai fazendo teste Se for promovida tu vai pra churuba Toma a sequência de tapa na cara Toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica vai fazendo teste Se for promovida tu vai pra churuba Toma a sequência de tapa na cara Toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica vai fazendo teste Se for promovida tu vai pra churuba Tem uma sequência de tapa na cara, tem uma sequência de tapa na bunda Senta na pita, vai tá sendo teste, se volta morrida, tu tapa churuba Tem uma sequência de tapa na cara, tem uma sequência de tapa na bunda Senta na pita, vai tá sendo teste, se volta morrida, tu tapa churuba Aê DJ GHS, mostra pra esses filha da puta como se cria um bicho, caralho Aê DJ GHS